Olá pessoal, olha aí como é que está ficando nosso leão pessoal, está ficando bonito, já está pegando a forma aí, viu pessoal? Você que não é inscrito aí, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like, viu pessoal? Para não perder o final aí desse leão, está ficando muito bonito, viu? E aí